Música Boa tarde pessoal Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao jogo La Praga A gente vai para o quinto capítulo Gente, o jogo é muito bom, muito bom, eu gosto muito desse jogo Show de bola o jogo E lembrando, deixe seu joinha, compartilhe Nos siga lá no Twitter, Instagram, Facebook, AAC Games E lembrando que o YouTube não dá nada para ninguém, tá pessoal? Então vamos lá dar continuidade ao jogo Quinto capítulo, são quantos ou produção? São 16 capítulos, eu estou no 15 A Amícia Ela está tendo que tomar conta do irmão O irmão tem alguma coisa, alguma doença Alguma coisa que você disse, é a primeira corrupção E que ela viaja silentamente no sangue de certas famílias Mas algo aconteceu O grande descanso E a Amícia awou Em sangue de Hugo Mas o que vai fazer com ele? A Amícia cares for neither good nor evil O meu Deus, ela evoluiu com seu host O mundo muda Você sabe, sua mãe e Laurentiis tentaram ajudar seu irmão Mas eles falaram Não, eu acho que eles foram acabados Não, eu acho que eles vão ver O Hugo, como sempre, dispara na frente de todo mundo e põe a missa em perigo, misericórdia, esse ovo. Olha, eles estão em todo lugar. Você está frio? Um pouco. Sim, o Hugo não parece que se preocupe. Ele está mantendo em português esse jogo, mas ele está muito longe para o meu gosto. Hugo, onde você está indo? Hugo! Ei, olhe! Eu sou um knight! Um inglês shield? Onde você encontrou? Onde está, lá no chão. Listen, Hugo, põe isso aqui. Não é para os filhos. Você não é fã. Vamos, vamos lá. Você está olhando isso? Isso, é horrível. Sim, é horrível. Amicia, Lucas, vem rápido, olhe! Oh, meu Deus. Eles estão todos mortos? Nós não podemos continuar. Amicia, nós temos que seguir o aquitão. Olha lá, Hugo, qual o seu problema, Hugo? Vamos, Hugo. Oh, meu Deus. Amicia, nós temos que... ... caminhar, mamãe? Não, 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 não. Mas, nós não temos uma escolha. Tem que cruzar o campo de batalha. Vamos procurar as coisas aqui. Eu acho que já vi que tem. Oh, o cheiro! É umbearável. Eu me sinto muito. Não olhe, não se preocupe. Concentre em o aquitão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É por aqui sim, o único lugar que tem que passar é por aqui. Peraí. 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 Agradecendo quem está nos assistindo. Muito obrigada, galera, pela força. Nós não podemos voltar para o tempo. Help me with this, will you? Muito bem. Hugo, você vai ter que ir atrás. Sim, sim. Cuidado. Eu consegui! Eu consegui! Bom, agora volta. Vou atrás vocês! Coisa lá! Bem, agora vem, vocês dois. Paralyses! O que é isso? 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 Caramba! O que é isso? Morrei de novo! Preciso de pedra, cara! Ninguém merece! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vim voltar aqui. Cadê a produção? A gente tem a pedra ali que você falou, produção. Porque ele mexeu a pedra. Cadê? Não é mexeu. É do lado. Hã? Aonde? É, mas não é aquelas pedras ali não, produção. Eu preciso de pedra, meu povo. Aonde eu vou achar pedra aqui? Eu preciso de pedra aqui. Eu preciso de pedra. Eu preciso de pedra. Eu preciso de pedra aqui. Não tem nem uma pedra aqui no chão, cara, tem que ter uma vinha, pelo menos. Eu tô vendo, mas tem que ter pedra, deixa eu ver se consigo fazer, espera aí. Nossa, tem como fazer isso só. Eu tinha que jogar isso aqui pra eu poder passar pra lá, ó. Mas eu não tenho pedra, o que que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo. Produção, me dá um help aqui. Eu não tenho pedra, Produção. Eu tenho que derrubar tudo ali, ó. Se derrubar tudo ali, como é que eu faço? Eu sou que já jogou, Produção. Eu não tenho pedra em mãos, não. Joguei, mas só que não espanta ele não, Produção. Eu já vi que tem uma pedra ali, já. Já vi que ali em cima tem, mas, ó lá. Espera aí. Eu vou voltar em cima. Não tem problema. Cuidado com a atenção de tudo, tá? Aí, ó. Não, pode procurar aquela ponte ali, ó, vira. Ali, ó. Ali, ó. Não passa, não vai pra ali, não. Amicia, come back. Vai ficar um tempo longe do Hugo, não. Vai lá. But, Terry, I don't want to be scared anymore. Levanta. Segura. Chama ele pra ele pegar a sua mão. Certinha, pra baixo. Não, você vai jogar o único negócio que tem ali, ó. Ó. Mas ele não é de fogo, não. É, pega e aperta. Olha lá, ó. Aí, ó. Agora tá, não vai ali. Já joguinho no chão, não adiantou, não. Então, tá só lá, produção. Aí, tem jarro e tem pedra ali, produção. Não adianta não, produção. Eu não tô entendendo como é que... Tem que jogar dois, fazer carregos. Tem que jogar dois, fazer carregos. Tem que jogar dois. Eles apagam, ele apaga fácil, produção. A verdadeira. Especialmente. Jorra. Um. Três. Entrando. Acabado. Um. 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 apaga muito rápido, não tinha pedra no chão, sai de cima aqui produção eu acho que o filho foi muito foguinho, produção não há tempo não, caramba, estou no impasse galera agora, já atravessei a ponte, voltei lá para ver e tudo mais, mas passo pelo canto antes que a gente pega não não chega muito para lá, senão os que estão lá vêm para cá lá foi que eu tinha que pegar um negocinho lá, está vendo, um graveto para poder atravessar aí, a única coisa que tinha que ser um graveto você jogou o que no chão? a pedra? foguinho? a pedra, né? produção, eu fiz, eu castrei na pedra fazendo isso daí, ó produção eu saiba não, produção para a torre, eu consigo ver a luz eu vou colocar tudo ali, produção, está vendo? e aí como é que faz, produção? Já não vai não, Produção! Acho que eu não pensei nisso, Produção. Olha lá! Não, não tem carne não. Como é que tu faz, Produção? Socorro, Produção! Tem uma pedra aqui no chão, Produção. Vou pegar uma gicadinha e a gente não vinha. Calma, Ratinhos, calma. Calma, calma. Aonde tem pedra? O que a gente faz aqui, Produção? Como é que faz? Não ajuda. Espera aí, Produção. Não. Não. Não sei se você conseguiu ali, Produção. Não vai não. Vai por aí. E aí tem rato lá naquele canto, você não consegue. Lá em cima, você não consegue. Vem, eu vou pegar você... Certo! Vem, Produção. Você é foda, Produção. Você é rasa, Produção. Vamos ver se tem mais pedra aqui, Produção. Tem não, tem enxofre. Só enxofre, Produção. Queria passar, mas o Lucas não deixou pra te dar a voltinha. Mas vamos lá, vamos. Nem tudo, Produção. Aqui não tem não. Tá piscando mais. Tem não enxofre. Não tem não descer aqui. Não, nem passa pela posição. Não tem não descer aqui. Ó, não tem não descer aqui. É! Não dá pra te dar nada em cima. Não, pega não. Valeu, produção. Obrigada, hein. Bem, bem, parece que eles lucham, rapazes. Eu vou ajudar você a cair. Eu vou ajudar você a cair. Bem, bem, parece que eles lucham, rapazes. Eu vou ajudar você a cair. 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 Eu vou ajudar você. Eu vou ajudar você a cair. 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 Temos que empurrar. Deixe-me ajudar. Não se preocupe. Temos que empurrar. Sim, claro. Temos que empurrar. Temos que empurrar. Temos que empurrar. Temos que empurrar uma coisa diferente. Eles estão em todo lugar. Eu não posso encerrar essas rodas. Você não tem nada melhor que fazer do que empurrar com um corpo. Temos que empurrar. Eu acho que eu vou ter que matar ele. E ele lá mesmo. Quer ver? Temos que empurrar. 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 Esses rodas, você não tem nada que fazer do que se mexer com um corpo. O que é isso? Não há nada, Mestre! Tenha uma guarda, eles são perigáveis. Muito de nós. Agora você está em algum lugar. Você provavelmente esquece. Tchau, tchau. 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 é que eu faço para pegar a tocha que não tem como subir com a tocha Mãe, eles têm um pedaço dentro deles. Não olhe, tenta ignorar tudo que você vê aqui, Hugo. Inicia, a tower. Sim, não podemos ficar aqui. Vamos, dentro, rápido. Inicia, há alguém lá. Oh, não. Vamos, você é tão divertido. Peguei-me aqui. Ei! O que está levando tanto tempo? Peguei-me. Vamos. Inicia, ele está caído. Tch, temos que continuar indo. Não tem tempo! É hora de sair! Oh não! Ei! Ei! O que você está fazendo? Não estou. Alicia! Esse lado! Não! A torta! Não! Vamos fazer sem isso, Amicia! Tem um soldado! Ele está bloqueando a caminho! Eu não vejo qualquer outra! Vamos lá! Não temos uma escolha! Vamos tomar por uma surpresa! Aqui! Beleza! Aqui! Vejo você em um minuto! O que você quer fazer com essas coisas? Somnum! Você vê? Mix elas juntos! Como assim? Perfeito! Agora você vai cair na sua face! Você é sério? Lucas! Bem... Eu espero que você conheces o que você está fazendo! Eu espero que você esteja com a sua vida! Eu vou ver! 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 Eu vou salvar nossas vidas! Agora Temos que ir para ali Música Música Another machine This one seems a bit Different O O que é isso? Eu vou tentar. Eu vou pular. Olha aí! Eu preciso que você faça isso. Tudo bem. Para, por favor. Muito bem. Espera aqui. Eu vou ser rápida. Eu não vou pular. Você pode fazer isso? De certo. Sim. Você pode cuidar disso? Você pode cuidar. Muito bem. Tudo bem. Você pode cuidar? Bem. Tem que sair. Sinto raiva. Sim. O que foi? Então... Então... I need you to do this, right away. Come on, the costas, don't move. I'll be back soon. Yes, yes. Come here. Yes, let's go. Oh, Hugo, what do you think? This one seems bit different. Will that move? I'll try. We're going to need some fire to get past. I'm going to drop it. Look out! It should be better. It should be better. You need to take care of it. Go on, Hugo. That's it. Can you do it? Yes. We did it. Hugo did the hard part. I just want us to get out of here. Yes, me too. Come on. Let's go. I think you can go under it. Just there. That's cool. Now we have my face here. All around us. That's cool. Let's go. That's cool. Let's go. caramba o que aconteceu aqui não estendi nada agora estou morrendo muito peguei tudo e aí e aí e aí e aí Olha só, agora aqui é o seguinte. Caramba, dei molinha aqui, putz grila. Ai meu pai, aqui não tem nada não. Aqui que tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Não é seguro que isso está funcionando agora. Ok, funcionou. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. 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 This can't go on forever, right? Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Amicia, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Até amanhã, não, não, não. Não, 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 não.